Depois de uma curta trégua e de acusações de violação da mesma, o ataque de terça-feira a um comboio de ajuda humanitária que provocou a morte a pelo menos 20 pessoas recoloca a questão da violência na Síria e do papel da Rússia em toda esta questão em cima da mesa e urgentemente. Os camiões transportavam bens das Nações Unidas e Cruz Vermelha para cerca de 78 mil pessoas em Orum al-Khobrah, na província de Alepo. Se a situação humanitária no terreno era já dramática, agora fica pior. As Nações Unidas suspenderam temporariamente o envio de comboios humanitários enquanto se avalia a situação em termos de segurança. Por seu lado, a Casa Branca acusa a Rússia de responsabilidade neste incidente, ainda que Moscovo negue. Para os Estados Unidos, só a Rússia ou o regime sírio, o que significa basicamente o mesmo, podem estar na sua origem. Temos de determinar se o fim das hostilidades pode ou não continuar. Devemos preferencialmente, já que temos essa oportunidade neste momento, sentar-nos e procurar uma solução para reduzir a violência. E centrar-me-nos nas preocupações humanitárias. Isso não significa que não estejamos preocupados com o fracasso total na demonstração de boa fé por parte da Rússia. Moscovo garante que não houve nenhum bom parteamento aéreo e tenta demonstrá-lo através de imagens não datadas, nas quais mostra aquilo que diz serem os camiões com ajuda humanitária e uma carrinha pick-up ao lado de um deles que diz pertencer aos rebeldes. Estados Unidos e Rússia participam na Assembleia Geral das Nações Unidas, que está a decorrer em Nova Iorque. É à margem deste encontro que John Kerry e Sergey Lavrov deverão tentar acertar agulhas sobre a questão síria, encontrar o consenso para que não caia por terra o acordo firmado em Genebra, que previa para além do cessar fogo temporário a cooperação militar entre os dois países contra os extremistas.